oi oi meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim está começando mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece eu me chamo silmara sejam todos bem vindos ao meu canal se você é novo por aqui se inscreva ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo deixe seu like que ajude bastante aqui no crescimento do canal gente me segue lá pelo meu instagram que é o arroba silmara underline souza tá bom gente eu posto várias fotinhas por lá e hoje meus amores vamos fazer um vídeo de receitinhas que é um vídeo de um bolo de leite maravilhoso eu espero muito que vocês gostem gente se você ver um barulho aí no fundo é porque está chovendo bastante aqui então ignorando tudo vamos lá para os ingredientes então meus amores os ingredientes são 400 ml de leite integral 3 ovos 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina pode ser com sal ou sem sal é de sua preferência 200 ml de leite de coco e duas xícaras de açúcar tanto pode ser refinado como cristal aí fica a seu critério tá bom gente então meus amores eu vou adicionar os ovos no liquidificador o leite gente vou colocar todos os ingredientes aqui porque tá um pouco muito em gravar todos os ingredientes no liquidificador já que eu volto com vocês é eu coloquei os meus ingredientes aqui só não a farinha de trigo a farinha de trigo vocês vão colocando aos poucos tá bom eu vou ligar aqui vou botar para vocês já já que eu volto com vocês já adicionei aqui a minha misturinha aqui na na minha forma já estava polvilhada com farinha de trigo tá bom gente e lembrando que o forno está pré-aquecido a 280 graus já faz uns 10 minutinhos e a misturinha do liquidificador ficou quatro minutinhos batendo tá bom tá bom gente quando tiver pronto eu trago para vocês então meus amores o bolo ficou pronto esses furinhos aí é que quando eu coloquei a faca para mim olhar se tava pronto tá bom gente alguém mais se identifica assim gente porque quando eu tô fazendo o bolo é assim que colocando vários furinhos quando eu voltar no forno para mim saber se tá pronto se alguém mais se identifica gente deixa aí nos comentários para mim ver agora eu vou colocar no prato para gente ver já que eu volto meus meus amores nosso bolo ficou pronto bem fofinho então é isso gente espero que vocês tenham gostado deixe aí nos comentários que você achou e até o próximo vídeo tchau